Eu sei o que você tá pensando, sei o que você tá pensando. Nasci de Natal, meu primo veio aqui em casa, contou que trocou de carro, que foi promovido no trabalho, né? Eu sei qual é o segredinho, com certeza ele já terminou a pós-graduação. E você, você tá esperando o quê? Conheça os mais de 260 cursos de pós-graduação e MBA 100% online da Faculdade Metropolitana. Olha, essa instituição, ela é credenciada pelo MEC com nota máxima, tá? Nota máxima. São mais de 29 áreas pra você escolher. Tem gestão, educação, saúde, tecnologia, direito e muito mais. E as mensalidades são a partir de R$ 79, pequenininha. Não é pegadinha não, foi isso mesmo que você ouviu. Apenas R$ 79 por mês e você ainda pode escolher quando deseja concluir. Em 12 meses ou em 6 meses. Então, não perca mais tempo. Acesse faculdademetropolitana.edu.br. Ou então você pega a câmera do celular, coloca agora aí nesse QR Code que tá na tela e conheça mais sobre a Faculdade Metropolitana. Invista no seu futuro! Invista! Agora, vou voltar ao assunto do Jornal do Brasil, que era a época que a gente tinha quatro veículos de imprensa e um dos jornais não quer falar de você e te sabota. Agora, hoje a gente vive o extremo oposto, que tem as redes sociais. E aí não é que o pessoal não quer falar de você. O pessoal vai lá onde você tá e te xinga na sua cara. Eu te apago. É, você acompanha redes sociais? Não, eu não tenho redes sociais, eu tenho só Instagram. E se alguém fala alguma coisa contra mim... Você recebe muito hater? Não, muito poucos. Muito poucos. Mas os que vão lá, eu não vejo nem o nome. Eu tiro assim. Eu quero nem saber o nome. Nem pouco. Ué, foi isso? Tá bom. A gente não tem esse poder também? Melhor coisa, né? De tirar, né? Eu acompanho o seu Instagram, um dia eu vi que você postou uma foto. Você viu? Eu dei uma olhadinha. Foi por engano? Claro. Você postou um nudes. Você acha que ia postar aquilo de propósito no Instagram? Ah, é? Eu achei que o Instagram tinha censurado pra 21 anos. O quê? Você conseguiu, agora que você passou pra 21 anos. Ah, sim, 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 mas sem querer. Era pra outro canto. Mas foi uma reação positiva, todo mundo se divertiu com... Não, eu acho. Depois que a coisa passou, eu acho que não teve nada negativo com a história. Sabe? Não mesmo. Sim. Pelo contrário, que eu quebrei mais um paradigma, que eu não sei o que lá, que quebrei não sei o que. Eu não quero quebrar nada, eu não tô preocupado com quebrar nada, mas... Porque aí eles achavam que um homem de 80 anos não poderia estar naquela situação. Mas... Azar deles, pessoal. Tá lá você de novo. Tá lá. Tchau, tchau.